Eu sei que tem sentimento com relação ao seu caminhão. A última oferta que eu posso fazer, de dinheiro, é 7 mil. É pegar o holacar. Não me deixe a escolha. Tá bom. Fechado. Eu queria ficar com o Falcão, tá? Fico, hein? Bem-vindo ao campeonato internacional de queda de braço. Em este país, o nosso coração está aberto. Nós somos livres de tentar. Quando nós vemos... 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 A verdade é que o caminhão, pra mim, é a coisa mais importante. Eu não me importo de ser assim, um campeão. É ganhar uma competição. Ser campeão é a coisa mais importante. Eu preciso do caminhão. Eu dirijo o caminhão e luto queda de braço. É o que eu gosto de fazer e o que eu faço melhor. Ser o primeiro é que importa. Não existe o segundo lugar. Ser segundo fede. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Veja ali no estacionamento, em frente do hotel Está vendo? É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo Tem que ter um cheque de 500 mil dólares Fiquem com ele desaparecendo É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo É o melhor caminhão que o dinheiro pode comprar se quiser esse círculo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O novo campeão de Brasil Mico Marzão e o campeão mundial O campeão geral de Argentina A grande rádio, a grande rádio Inclusive a Winaquereditão A paz do mundo All the streets where you have girls Talk about their social lives They've made a lip take place to complain And such a secret with their eyes All your life, all your life, all your best Se inscreva no canal Se inscreva no canal